Tarô das Bruxas, nada melhor do que hoje, fazendo aqui uma leitura para você, que é de muita importância para você saber o que o Tarô das Bruxas está falando com você no dia de hoje. E aqui está, saiu aqui três de copas. Maravilhoso. E aqui está. Se a sua alegria não chegou ainda, vai chegar. Não comemore antes, mas comemore quando chegar sim. Não estou vendo nada, mas vai chegar. Outra coisa que fala aqui, que é de muita importância, pare de falar de sua vida para os outros. Fique só com você, com aqueles que vocês gostam, que amam e vocês podem contar. Sim, você terá um bom resultado. Aqui fala tantas coisas. Faça um agendamento comigo. Ops, chá.